Fala pessoal! Beleza? Américo aqui. Vamos trazer mais um vídeo, né? Então a gente está numa saga aí, né? Trazendo vídeos com os erros, né? Informações a respeito das lavas e seca, Midea, Filco, né? Panasonic também tem os mesmos códigos de erro. Britânia, né? Que é a mesma montadora da Filco, né? É a marca da mesma montadora, enfim. Mas a gente está trazendo aí uma saga, né? E se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente a sua lavas e seca está com o erro E10. E agora o que é o erro E10? Eu coloquei ela para trabalhar lá, ela trava a porta, ficou parada lá. E quando eu fui ver o erro E10, nem molhou a roupa, nem nada, né? E a gente vai explicar esse erro, como você vai testar, como você vai diagnosticar, tá certo? E tudo isso depois da vinheta. Pessoal, a gente está na máquina, né? Então erro E10, né? O que significa o erro E10? É quando a sua máquina não entrou água, tá? Então sua máquina, você deu play aqui, ela vai travar a porta, né? Ela vai dar um tempo aí para ela encher de água, para ela detectar algum nível, né? Então conforme a água vai entrando, a gente tem uma peça aqui, né? Chamada pressostato, que vai monitorando, né? Se está entrando ou não água dentro do cesto da máquina, tá? Se exceder um tempo limite, aí pode variar um pouco de fabricante, modelo, por isso que eu não vou ficar falando tempo, né? Oito minutos, enfim, né? Mas se exceder um tempo limite, tá? E sua máquina não tiver detectado a entrada de água, ela vai apresentar este erro, tá? Então, E10 não entrou água, tá? Então o que pode ser, tá? Aqui a gente tem o setor de admissão de água, né? Então a gente tem as válvulas solenoides, né? Eletroválvulas, vários nomes aí, né? Que pode se chamar, tá? Então aqui a gente tem parafusado, você vai ter parafusado aí a sua mangueira, né? Vai estar lá conectado no ponto hídrico, tá bom? E aí a placa, né? Ela vai mandar energia para cá, né? 110 ou 220, vai depender do que for sua máquina, né? Para essa válvula abrir a passagem e deixar a água entrar na gaveta. A água entra na gaveta, né? Vai diluir o sabão, vai misturar tudo, vai cair lá dentro da máquina, né? Esse volume de água vai fazer pressão através dessa mangueirinha Que vai ser detectada por essa peça e vai informar de novo a placa que, olha, tem água entrando Então, esse é o caminho, né? Que sua máquina faz, né? Para ter entrada de água e detectar isso Se sua máquina está com o erro E10, primeiro passo, vê se tem água na torneira, tá? Então, se você quiser dar uma desrosqueada aqui, né? Vai desrosquear, liga, né? Com ela fora da tomada e vê se vai sair água na mangueira, tá? De vez em quando é bom você tirar a mangueira, né? Porque na rosca da mangueira tem uma peneirinha Às vezes pode ter sujeira lá Você tirando a mangueira, aproveita e dá uma olhada no seguinte Tá vendo aqui, ó? Tem uma peneirinha, ó Então, aqui ela tem a peneirinha, né? Às vezes a água da rua, né? Normalmente o pessoal usa a água da rua Ou até mesmo a água da caixa Mas da caixa, enfim, né? A água que vem aqui, né? Ela às vezes pode ter alguns detritos, né? Pedrinha, cascalho, essas coisas, tá? Então, esse filtro serve justamente para não entupir a sua válvula Com um alicatinho, né? Pode ser um alicate de bico, alicate normal, né? Deixa eu pegar certo aqui Que eu vou olhando pela câmera, né? Não consigo pegar Então, ó, você consegue tirar ele Tá vendo? Ele tem uma rabinha, certo? Você consegue tirar ele Esse nosso tá com um pouquinho de sujeira já, né? Máquina nova, né? A gente usa, enfim Tá com um pouquinho de sujeira já Vê se também aqui não tá entupido Tá bom? Com terra, cascalho, essas coisas, tá? Então, tem água na torneira Tem, né? Aqui tá limpinho, tudo certinho Então, beleza, né? Provavelmente a água tá chegando aqui No sistema de válvula, tá? Aí, pra cá já é recomendado um técnico, tá? Por quê? Porque aí a gente vai ter que fazer a medida elétrica, né? Então, eu vou desligar ela aqui, né? Vamos ligar Vou colocar em qualquer programa, né? Tanto faz o programa, né? Pode ser qualquer programa, né? Você apertou o play, tá? Ela vai mandar a energia, né? Aqui pras válvulas, tá? Então, a gente tá medindo A máquina é 110, né? 127, aqui 124, 125 Então, tá certinho, tá? Então, aqui já é recomendado um técnico Pra fazer essa medida Se tiver o equipamento, né? Tem problema, tá? Então, se tá vindo energia Tem água na torneira E não tá entrando água Erro é 10 Válvula, né? Conjunto de válvula, enfim Tá certo? Agora, puxa, Américo Medi aqui, tá? Tem água na torneira Apertei o play Não tem 110, tá? Você tem que medir Tanto nessa branca Quanto nessa azul, tá? Essa do conector preto, né? Ela que vai produto lá de secagem, tá? Mas as que mandam água aqui pra gaveta Efetivamente são as do conector branco e azul, tá? Se elas estiverem funcionando 110, você vai ver uma vibração característica, tá? Mas É simplesinho o teste, né? Vi lá a torneira Tá ok Peneirinha limpa Tudo bacaninha Coloquei aqui Tem 110 chegando E ela não tá trabalhando Defeito na válvula, tá? Não tem 110, tá? Não chega alimentação Provavelmente defeito na placa, né? A placa aqui do painel Que é a placa que alimenta as válvulas Enfim, tá? Não tem sido muito recorrente, né? Essa placa aqui não tem dado muito defeito, tá? E os defeitos que ela tem dado A gente tem consertado Então precisar de conserto de placa Filco e M10 A gente faz, tá? Nossa empresa aí, né? Trabalha com quase todas as marcas, né? Então Samsung ali, né? Ó Eletrolux LG, tá? Então a gente tem as máquinas, né? A gente tem o nosso outro espaço Já apareceu em outros vídeos Só voltar aí no canal Tá? Então precisar de conserto de placa A gente faz Então simplesinho o teste, né? Coloca ela pra trabalhar, né? Tanto faz o ciclo Aqui eu coloquei no rápido Deu 15 minutos, né? E vê Tem energia e não funciona Válvula Não tem energia Placa Você vai entrar em contato No nosso WhatsApp Que tá aí no título E na descrição do vídeo, tá certo? Bora aí finalizar o vídeo Pessoal Defeito simples esse, né? E10 Né? E10 Quando a sua máquina Não entrou água, tá? Puxa Pode ser um problema de pressostato? Problema de pressostato Ela costuma dar outro erro Que a gente vai falar mais pra frente Por isso que é importante estar inscrito, né? Você que quer conhecer mais da sua máquina Como conservar Como secar melhor Como higienizar Enfim Os defeitos Os erros, né? Saber o que significa cada erro O que você vai fazer Enfim, tá? Se inscreve no nosso canal Porque o nosso canal já tem bastante vídeo, né? Aí pioneiro Trazendo informações a respeito das Filco Midesto Armuache Aqu Enfim, tá? Olha lá Ela fica bastante tempo, né? Tentando entrar água Depois ela vai drenar E só depois ela dá o erro E10 Então demora, né? Se você colocar logo de cara Ela não vai aparecer, tá? Mas Se inscreve no canal Tá certo? E deixa o like pro YouTube Saber que talvez mais pessoas Precisem saber Desse vídeo, né? Dessa informação Então erro E10 Sua máquina Não entrou água Dá uma olhada, né? Em tudo que a gente falou Por isso que é importante Não adiantar o vídeo Assiste tudo Né? Que a gente está sempre trazendo informação E precisou Puxa Não chega energia Diagnóstico de placa Placa cara Difícil achar Peça aqui, né? Puts Contato no título E na descrição do vídeo Nosso WhatsApp, tá? O WhatsApp pra fazer com a nossa empresa O conserto Da sua placa Muito obrigado mais uma vez Por assistir esse vídeo Muito obrigado pela sua inscrição Muito obrigado pelo seu like Até o próximo vídeo Forte abraço Américo aqui